E aí E aí E aí E aí Como é que é pessoal? Aqui são os prêmios Estamos aqui para mais um lado do nosso canal Nós estamos na escola os talentores E hoje fazemos uma próxima banda Vamos mandar estes objetos do gesto de pô Corta Isto está péssimo Outra vez com mais energia Bora E aí Como é que é pessoal? Aqui são os prêmios E estamos aqui para mais um vlog no nosso canal Nós estamos na escola os talentores E hoje fazemos fazer uma prank à banda Vamos mandar estes os nossos estudos Just for Ei Que desperdício pá Então desperdício Chupa Chupa Vá Avanço na noite e não sei parar Vá, está muito grave, outra vez E aí Estás a gozar comigo, não estás? Não Ok Avanço na noite e não sei parar Se é fácil demais Se é fácil demais Não vou complicar Agora que vou sofrer elas Sim, sim, sim Que acabas no sofrer no sangue Calma Ainda não é o menos certo Ah Mas é prazeres Ficava mesmo bem novo nessa festa Cala-te lá Não quero Só se trocas a cena, já faz Estes gajos não podem montar a volta de um bem essencial Assim De um dia para o outro Não achas? Cami O que é que tu achas? Estás a fazer um filme, como sempre Um Isso não é um bem essencial Dois O senhor Manel aumentou o preço de um cêntimo Não parece nenhum atentado à humanidade De um ponto Se não é um pouco Pinker O Senhor Mano De um ponto Começai a falar No ar A ser da maior Não tem um desvio Olá Olá Como esteja? Pois... Como conhece as raixas? Extraordinariamente bem Pode ir para a gravação? Sim, muito ansiosa, mas com Deus de barriga. Então? Então, o que aconteceu? E antes de mais para a gravação... És mesmo linda! Bora, arrasa! Patrão, arrasa! Por favor! Arrasa! És mesmo estúpida. É mentirosa. Tinhas razão, é mentirosa. Bum! 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 Sabiam que a minha escola gasta 900 euros por participações? Não foi sentido? Sério? A minha escola para contratar o autor do Game Banana. Está de frente, oh gays! És mesmo parvo. Vale. Isso é caracóis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL tang leg GAL Isso é muito importante E isso fez com atenção, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É isso mesmo? Quero só mais um segundo, respira fundo, só mais um segundo, respira fundo, sou dono do mundo. Vocês já ouviram isto? É uma coisa de giro. Dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Não achas, Tamara? É tanto forte. Esta escola é que mesmo gira. Não é? É tanto forte. Respira fundo. Não, 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 não. Está muito agudo. Eu não acho. Está perfeito. Perfeito não está, mas está bom. Com este teaser vão arrasar, tenho a certeza. Está no ponto. Confio no vosso manager. Ok. Respira fundo. Quero só mais um segundo, respira fundo, só mais um segundo, respira fundo, sou dono do mundo. Bruno. Parece-me burro lá para um palácio. Coitada, até tenho pena dela. Oh estúpida! Se achas nós conseguimos ouvir-te. Eu sei, foi mesmo para ouvirem, oh, minhas de fome. Toto, isto para mim é uma barraca. Pois, isto para nós não é. Calma. Calma. Não sei se és otária, otária. Vá, Bruno. Vamos continuar a sessão. Acho bem. Também precisavas de ser assim, então, de gabarolos. Mas... Mas? Mas ficas lindas quando te cabas. Olá, TACM! Chegador de raios. E... Cardagio. Vejam-se na escola de talentos. Eles vão pegar um susto para aprender. Devíamos era matá-la. Não era uma má ideia. Calma. Estava a brincar. Ou talvez não. Tipo o quê? Por quê? Tenho um assunto importante e sério para discutir convosco. Preciso que alinhem e que permaneçam em sigilo absoluto. Todas aqui que acordamos que a Kardashian-Manchester é extremamente insuportável. É uma grande cabra. É. Mas é tão linda. É. E se afetarmos para ela para me dar uma lição? Sim, sim, sim! Mas arrancamos os ossos do corpo e dás aos cães! Não, não quero fazer mal. Quer dizer? Chilo! Não vamos fazer mal a ninguém, Angela. Acalma-te! Podem fazer o que quiserem à minha irmã, desde que eu não precise sujar as mãos. Ah, e nada de fazerem mal ao meu irmão! Não, não ter mal ninguém toque. Ele é um doce. Estão prontos? Chegou o momento. É, mas... wills? Uba! Que nojo! Ai, o nosso livro! Só espero que isto saia! Otaíos! Crianças, para a casa de bom. O outro foi assim. Apenas a vira para ver. Os apontamentos dela? Epá, o vídeo vai viralizar bem, tenho a certeza. Sim, esta partida foi mais boa. Viram a cara da Vitória quando o papelou. Claro que vimos, foi incrível. Muito. Deu esta grande ideia, Bianca. Desde já começar a pensar noutro tema para o próximo vídeo. Já não faz o meu correto dessas águas. Ok. Também não tenho tido muito tempo de calça da banda. Ya. De calça da banda. Parece que faz-me jogar pela banda. Oh putz, já fiz um. Já fiz um. Tambada de bar. Podes querer que eles fazem tudo por um par de likes. Desculpa. É. Não achas que o papel já está a durar muito tempo? É normal. São coisas de miúdas. Parece que o papel de eu na casa venho. Já ouve sabíamos. O que é que não me chamo nada de miúdas? De boxeis. Desculpa, desculpa. Não, mas eu vou ao sério. Elas estão ao restaurar. Agora não vai ser muito bom, é o que se passa. Não. Eu vou. Estúpido. Chiu! Caladinha! Senão vais ser pior para ti! Qual se és não, gaitado? Por favor. Sabes porquê que estás aqui? Porque vais morrer, sou grande cabra! Cala-te! Desculpa, nós não te vamos fazer mal a saia, desculpa. Cala-se as duas! Angela, come um momento e acalma-te! Queres onde? Tu vás com esta porcaria! Queres o queiras, quer não! Epá, daqui a bocado também te amarra uma cadeira! Para quieta! Mas o que é que vocês querem de mim? Está tão bem? Está tão bem! Igual que deixa de ir muito ao Chloé, Ella, se apresceu. O quê? Como assim? Espera, ela desapareceu como? Deve ter ido socar a maquilhagem por um espelho maior. Se lhe tocares o teu cabelo que seja, estás morto, ouviste? Estás morto! Calma, mas não fizemos nada. Estivemos aqui o tempo todo. Já mesmo, não estávamos capazes de ser mal alguém? Mais ou menos, não é? Olha o que vocês fizeram na vitória quieta. Oh, mas elas não contam. Calma. Alguma coisa aconteceu. Tenho a certeza. Como é que tens tanta certeza? A Chloe nunca deixaria os óculos para trás. A minha irmã está em perigo. Malta, onde é que está aqui a minha Ângela? Consegues perceber agora? Usar com os outros não é fixe. Muito menos quando tens a sorte de ter tudo na vida. Nós até para comer. Temos de arrasar trabalhinhos. Não temos nada. Só queria ter na tua vida. Tu não tens a culpa de ter nascido com o rabo virado para a lua. Mas não tens nada que nos fazer a vida negra. Só te ficava bem na ajuda aos outros. Mas querem o quê? Dinheiro? Não! Make-up. Não! Só queremos que pares de gozar connosco. Mano! Cala-te! Viste-me salvar? Estas estúpidas amarraram-me aqui. E fizeram muito bem. Agora cala-te. Mas... Cala-te! O que se passa, Samara? Não já deram pela falta da Chloe. Estão à procura dela. O Kika James. Mas sabem o que aconteceu? Fomos nós. É... É o quê? Sabem ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? É para o Samara Zembucha! Não sabe. Mas para lá caminham. Caminham para onde? Estão a tirar suas peitas. Ok. Tenta distraí-los. E obrigada. Não. O que é que ela disse? Vem salvá-la? O que é que a minha irmã tem a ver com isto? A Samara veio lhe dizer que mal deram pela tua falta. E quando viram que estavas desaparecida, fizeram uma grande festa. A Samara é nossa cúmplice. E nem a tua família gosta de ti. Oi! Vem um bocadinho. Vem um bocadinho. Vem um ... Vem um o meu ... Não sei. Não sei. Vem para o seu sonor. Você vai poder. Vem. 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 Mãe! 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 Hico! James! Hico! James! Hico! James! Take a swing! Chance! Hcę serei! No sé, halt critЕТ Que coisa linda. Ah, os teus brichos. Esse nariz. E o cabelo. Ah, o cabelo. Esquece, esquece. A Samara acabou de dizer que eles descobriram tudo. E agora? Eu espero que não tenha acontecido nada mal à minha irmã. Relaxa. Devem ter ido ver a escola. Ver os quadros da escola. Devem ter ido... Na praia, praia, na escola, na piscina, não sei. Devem ter ido passear. Não seja estúpido. Elas não se podem ver à frente. E se aconteceu alguma coisa grave com elas as três? Oh, pessoas, olha só. A minha irmã deve estar a armar mais um dos dramas dela. A Cam e a Angela devem ter ido comer. Deu. Vitória, o que é que achas? Não estou a precisar. Mas com os meus cálculos, eu acho que... O que é tudo? O que é que é que eu faço? O 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 que é que eu faço ? Eu faço um pouco de erro. Please. Chupa! Supo nós. Bem faz de reais, bom! Eu vou à casa, bem... Tô contigo. Isto é tudo muito estranho. Eu não acho. Acontece sempre que eu come feijoada. Ela está a falar do desaparecimento da Chloe. Ah, isso é estranho. O mais estranho ainda é que a Cam e a Angela também terem desaparecido. Achas que uma coisa tem a ver com a outra? Desculpa, mas eu tenho mesmo que ir à casa que tenho. Será que aconteceu? Pois é. Será que é o seu nome? Sim, Cat, já sabemos que comeste feijoada. Não, acho que não tem alguma coisa. Dentro da ceniza? Não. Então? No chão. No chão. No chão. O que é isso? É mole cabelo da Angela. A Chloe estava na casa de banho quando nos viemos trocar. Lembrou-se que ouviu os barulhos estranhos? Sim, mas fiquei com a ideia que tinha sido a tua barriga. Calma. Eu comi feijoada. Não castanhas assadas. Querem parar com essa conversa de caca? Explica-te, Cat. Eu acho que quando estamos nas cabines, chegou aqui a Cam e a Angela para raptar a Chloe. E a Chloe defendeu-se como um Hulk. E acabou por ser apanhada. Mas a Angela, sendo mais fraquinha, acabou a pôr lá um esmurro na cara e deixou cair o seu elástico de cabelo no chão. Tirando os pormenores exagerados, até que faz algum sentido. Sim, devem ter sido elas. A Chloe não parou de usar com a Cam e com a Angela desde que chegámos. Temos de avisar aqui o James. Então, Bianca, não me vens? Vão vocês primeiro. Tenho de tirar uma coisa a limpo. Estava mesmo à vossa procura. Vocês fracassam alguma coisa a ver com o desaparecimento da Chloe? Chloe? Quem é Chloe? Nunca ouvi falar. Nunca ouviste falar. A Chloe da tua turma. A única Chloe. A única que conhecem. Ah, essa Chloe. Você quem é? O que é que tem a Chloe? Desapareceu. A Chloe desapareceu? Foi o que eu disse. Coitada. Vocês são ou não há uma coisa a ver com o desaparecimento dela? De quem? Da Chloe. Óbvio que não. E tu, Bruno? Eu? Eu não. Vocês estão a gozar comigo? Quem? Vocês os dois. Quem te perguntou? Quem te perguntou? Então vai ser assim. Não me vão dizer nada. Ok, então podem esquecer porque eu não vos vou dar mais ideias para os vossos vídeos. Oh, 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 oh. Também não sei se é gerar. Podem que tu te calma, miami. Ok, ok. Eu confesso. Nós é que tivemos. Nós? Ok, ok. Eu confesso. Eu é que tive a ideia delas reputarem a Chloe. Delas? Delas quem? A Cami e a Anjua. Mas tens noção do que fizeste. Imagina como é que ela se deve estar a sentir. Já à minha frente. Taca. E os teus mentos que has no acombro? Seguirmos os mentos? Podemos encontrar a Chloe. Tudo a procurar mentos. Agora já não te sentes assim tão especial, não é? Mas continuas linda. Gostas de sentir assim? Gostas de sentir na pele o que faz aos outros? Vocês sabem lá. Nunca te vamos deixar sair daqui. Vais apotecer nesse sócio de ter comida pelos ratos. Quer lá saber? Tu não queres saber? Talvez seja a melhor. O quê? Ficar aqui. Na verdade, ninguém quer saber de mim. Acho que tenho uma vida fácil porque tenho dinheiro. Acham que tenho tudo? Na verdade, não tenho nada. Nada que valha a pena, pelo menos. Nasci e fui entregue aos criados lá de casa que nunca tiveram muita paciência para mim. E, sinceramente, também nunca tive muita paciência para eles. Vi aos meus pais de Natal que me voltavam das viagens de trabalho. Nunca tiveram tempo para mim. Quando os meus irmãos nasceram, as atenções foram todas para eles. Quem me ensinou a andar, a ler, a escrever, a falar, foi a Dona Rosa. A nossa cozinheira. A velha lá de casa. Que, entretanto, morreu. Nunca tive amigos que olhassem para mim por aquilo que realmente sou. Talvez o Kiko, mas também sou a única gaja gira da escola. Nunca tive nada, nem ninguém que olhasse para mim por aquilo que realmente sou. Acho que tenho tudo, mas na verdade não tenho nada. Está tudo bem. Calma. Está tudo bem. Esta gaja não tem limites. Agora vem com a conversa da carochinha. Deve ser que ele vá com um pano nada de trombas. Ângela. Tem calma. Ela não está bem. Não vais acreditar nesta bruxa, pois não. Vamos regá-lo com gasolina que é mala viva. Vais é calar-te. Se não quem se chateia a sério sou eu. Pronto. Está tudo bem. Está tudo bem. Aliás, vamos matá-la. Não vamos matar ninguém. Não sejas parva. Então o que é que vais fazer? Não temos como fugir. Estão ali. Vocês estão feitas comigo. Não Kiko, para. Elas sem razão no que fizeram. Ah, agora até era um ódio masquista. Ei, ganda cena. Podemos fazer um vídeo sobre isso? Sobre o quê? Sobre o masoquismo. Mas afinal o que é que aconteceu? Nós repetámos a Chloe. Mas era só para a assustar-lhe. Ela estava sempre a gozar com toda a gente. E tinha que aprender uma lição. E acham que isto é a solução? Ódio e raiva. Só gera mais ódio e raiva. A minha irmã não é fácil, mas isto não é coisa que se faça. Nós nunca lhe fizemos mal. Foi só para ela aprender. Desculpa, Chloe. Sabe a uma coisa? Eu vou contar tudo ao diretor. Não. Ninguém vai contar nada a ninguém. Não se fala mais o assunto. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Os meus fatos nunca se enganam. Agora tem história que é meu querido. Não. 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 Tchau, tchau.